Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Jurecé irá entregar para Aline três sementes misteriosas. Ele dirá que essas sementes são poderosas e o que será colhido delas mudará a vida dela para sempre. O índio explica que as sementes devem ser plantadas em três lugares diferentes e assim que a coloca em suas mãos, Aline sente uma tontura e quase desmaia. Aline decide plantar uma semente ao lado de sua casa, outra no meio da plantação e por fim, Aline planta uma semente em cima da cova do Samuel. Assim que termina, ela olha para cima e nota que uma tempestade está chegando. As plantas vão brotar e vão crescer. A planta de cima da cova do Samuel será vermelha. Quando a planta estiver grande, Aline perceberá que tem algo embaixo da terra, na raiz da planta. Ela começará a cavar e levará um susto com o que vai encontrar. Meu Deus do céu, isso não pode ser real. Cada uma das plantas dará algo diferente e inesperado que vai chocar o mundo. Tudo poderá acontecer quando Jurecé se aproximar de Aline, mostrar a ela umas sementes e avisar. Isso daqui deverá ser plantado e você irá se surpreender com o que vai nascer disso. Aline estranha e pergunta. Que sementes são essas? Elas dão o que? Jurecé responde. Plante e você saberá. São só três sementes e você deve escolher três lugares diferentes para plantar. Aline estranha mais ainda e fala. Três sementes? Em lugares diferentes ainda? É capaz de não nascer nada. Jurecé diz. Essas sementes são diferentes. Algo que você nunca viu na sua vida. Plante cada semente em um lugar diferente. Jurecé estende as mãos e entrega as sementes para Aline. Assim que a mulher pega os grãos, ela sente uma tontura muito forte, começa a passar mal e quase desmaia, enquanto fala. Meu Deus, mas o que é isso? O que está acontecendo? Jurecé responde. Calma. São sementes poderosas. Você vai entender quando os frutos crescerem e chegar o momento certo de colher. Ainda confusa, Aline pergunta. As plantas que vão nascer dessas sementes darão frutos? Ou o que eu vou colher ficará nas raízes, embaixo da terra? Jurecé responde. Isso depende do lugar que você irá plantar. Aline agradece ao homem, segura as sementes e avisa. Pode deixar que eu vou fazer o que o senhor me falou, hoje mesmo. Os dois se despedem. Aline volta para as suas terras, começa a observar tudo à sua volta e pergunta. E agora, onde será que eu vou plantar cada uma delas? A mulher começa a observar vários lugares à sua volta e fala. Já sei. Eu vou plantar uma delas aqui ao lado de casa. Já que essas sementes são poderosas, pode proteger a minha família. Aline se ajoelha, pega um punhado de terra no chão, fecha os olhos e diz. Essas sementes vão mudar minha vida e eu vou acreditar nisso. Aline planta a primeira semente, se levanta e começa a observar tudo à sua volta. A moça pensa onde deve plantar a segunda semente e tem uma ideia. Algo está me dizendo que a segunda semente eu tenho que plantar onde eu coloquei as outras sementes que ganhei do filho do Antônio. Algo me diz que o lugar certo para a segunda semente é junto com o restante da lavoura. Aline faz o que seu coração mandou e planta a segunda semente junto com as outras sementes que havia ganhado. Logo depois, ela olha para a última semente e fala. Aline vai até o lugar em que Samuel foi enterrado e planta a terceira semente em cima da cova do homem. Assim que termina de plantar as três sementes, Aline escuta o barulho de um raio, olha para o céu e percebe que o tempo está fechando de uma hora para a outra. Assustada com a mudança, ela questiona. Mas o que é isso? Chuva? Melhor eu voltar para casa. Rapidamente, Aline volta para sua casa e uma tempestade enorme começa em cima de sua fazenda. Quando a noite chega, a mulher pega no sono e, de repente, sua mente é invadida por um dos piores pesadelos que ela já teve. Aline acorda assustada. Jussara se aproxima e pergunta. O que foi, minha filha? O que aconteceu para você estar em choque desse jeito? Ela responde. Eu tive um pesadelo. Uma sensação muito ruim. Eu vi que uma coisa nascia nas minhas terras. Eu vi o desespero. Jussara arregala os olhos e diz. Que horror, minha filha. Do que você está falando? Aline responde. Eu plantei umas sementes diferentes aqui nas nossas terras. Uma semente especial. Mas eu estou com uma sensação esquisita. Não sei explicar. Aline olha pela janela. Vê que o dia já amanheceu. E fala. Eu preciso ir. Tenho que dar uma olhada nas plantações. A mulher pula da cama. Vai até a parte de fora da casa. E procura o local em que ela havia plantado as sementes. Que ganhou de jurecer. Quando chega onde plantou a primeira semente. Aline repara em algo estranho. E comenta. Nossa. Ela já está brotando. Do dia para a noite. Essa planta é realmente diferente. Que verde lindo. Aline nota que a primeira semente brotou verde. e vai até o meio do campo para ver a segunda semente que plantou. Quando chega. Ela vê que o broto está amarelo. E comenta. Que diferente. A primeira estava verde. A segunda amarela. E a terceira. Será que as sementes são diferentes uma das outras? Curiosa. E ainda sem entender nada. Aline vai até a cova de Samuel. E vê que o broto da terceira semente é avermelhado. Aline repara que a terceira semente está muito maior do que as outras. E em choque. Ela arregala os olhos. E fala. Meu Deus do céu. O Samuel é o adubo dessa planta. O que será que vou colher dessa árvore? Jonathan se aproxima. Nota o jeito dela. E pergunta. Aline, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você parece preocupada. A mulher responde. O Jurecé, aquele índio, me deu três sementes misteriosas. Pediu que eu plantasse em um lugar diferente. Aline conta tudo o que aconteceu. E mostra os brotos para Jonatas. O homem também se surpreende. E fala. Nunca vi semente brotar tão rápido desse jeito. Do dia pra noite. Eu acho que tem alguma coisa bem estranha com elas. Mas eu posso te ajudar a ficar de olho. A gente pode cuidar junto desse cultivo. Aline fala. Muito obrigada, Jonatas. Eu nem tenho como te agradecer por tudo que você tem feito. Poucos dias se passam. E em todos eles, Aline e Jonatas monitoram juntos o crescimento das sementes. Aline vai até onde plantou a primeira perto de sua casa. E nota uma árvore cheia de espinhos. Ela encara os galhos e diz. A árvore tá seca e cheia de espinhos. O que será que isso quer dizer? Jonatas fala. Eu nunca vi algo desse jeito. Geralmente as árvores ficam cheias de folhas. Mas espinhuda desse jeito eu nunca vi. Vamos lá no meio da lavoura ver a segunda semente que o índio deu. Aline vai com Jonatas até o meio da lavoura. Se aproxima do local em que plantou a segunda semente. E nota que a planta amarela está atraindo centenas de abelhas ao mesmo tempo. De forma abundante. Jonatas arregala os olhos e fala. Meu Deus. Eu nunca vi algo desse jeito. Nunca vi tanta abelha junta na minha vida. Aline diz. Parece até um milagre. Esse tanto de abelha vai polenizar minhas plantações. E fazer a qualidade melhorar muito. Jonatas pergunta. E a terceira semente? Aline responde. Vamos ver. Aline e Jonatas vão juntos até o túmulo de Samuel. Onde a moça plantou a terceira semente misteriosa. Quando se aproxima do local. Aline vê que o terceiro broto está soltando um líquido vermelho. A mulher estranha mais ainda e questiona. Mas o que é isso? Que negócio é esse? Jonatas também fica assustado. Aline olha para o céu. E vê dezenas de abutres voando em volta da planta. Ainda em choque. Jonatas diz. O que será que é isso? Por que esses abutres estão aqui? Aline sente uma preocupação mais forte ainda. Tem um mau pressentimento. E diz. Tem alguma coisa que não está certo. Cadê o jurecer? Eu preciso descobrir. Jonatas fala. A gente só vai descobrir o que tem na raiz dessa planta. Depois que ela ficar adulta. Aline diz. Eu sei que tem alguma coisa diferente na raiz dela. E eu tenho que descobrir o que é. Assim que a planta ficar adulta. Vou descobrir o que é. Aline continua curiosa e preocupada. Mas alguns dias se passam. E em todos eles. Jonatas continua ajudando Aline a cuidar das plantações. Aline continua reparando na mudança das sementes. Até que vai ao lado da árvore. E começa a observar tudo à sua volta. A mulher repara nos galhos secos da planta. E de repente. Jurecer aparece. E diz. Você fez exatamente como te orientei. Plantou cada semente no local exato. Onde elas deveriam ser plantadas. Aline pergunta. E o que isso quer dizer? O que significa cada semente que foi plantada? O índio olha para a árvore seca. E conta. Essa árvore que você plantou do lado da sua casa. Vai proteger sua família. Você pediu isso na hora de plantá-la. Então. Ela trará toda a proteção que você deseja. Aline pensa um pouco. E diz. É, tem razão. Eu realmente pedi proteção. Mas é que eu plantei no meio da lavoura. Ela está atraindo centenas de abelhas. Eu nunca vi algo parecido antes. O índio se aproxima mais ainda da moça. E explica. A segunda semente que você plantou. Vai fazer com que suas colheitas sejam muito melhores. Os seus grãos serão os melhores já vistos por todos os cantos. Aline pergunta. E a terceira semente. O que era aquele negócio vermelho saindo do broto? Aquele líquido. E os abutres rondando em cima dela? O que significa? O que tem naquela raiz? Jurecé responde. A última semente. A que você plantou na cova de seu marido. Você terá que descobrir por conta própria. Jurecé sai andando. E mais confusa ainda. Aline pergunta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz. É isso? Jurecé não responde nada. E continua andando. Aline fica determinada. E diz a si mesma. Eu vou descobrir o que tem lá. E vai ser agora mesmo. De repente. Júnatas aparece. E pergunta. Aline. Onde você está indo? A mulher responde. Eu vou descobrir o que tem por trás da última semente. Da que eu plantei no túmulo do Samuel. Vem comigo. Júnatas se preocupa com o jeito dela. A segue mesmo assim. Até que os dois chegam no local. Onde a terceira semente foi plantada. Aline nota que o broto está maior. E fala. Eu vou tirar a raiz. E descobrir o que tem debaixo dela. Júnatas fica atento. Aline usa toda a força que tem. Puxa a raiz do terceiro broto. E encontra algo escuro e grande. Júnatas encara o negócio. E pergunta. O que é isso? Nunca vi antes. Aline responde. Eu também não. Mas vou descobrir. Vou levar pra casa. Lavar. E descobrir o que é isso. Rapidamente. Aline vai fazer o que falou. E leva pra casa o que encontrou. Junto com a terceira semente. Quando chega. Aline lava o objeto. Aline lava o objeto. E descobre que ela encontrou um diamante vermelho. Com um valor inestimável. Aline arregala os olhos. Chora emocionada. E em pouco tempo. Se torna a mulher mais rica da cidade. Me conta de que cidade você tá assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei. E inscreva-se no canal. Pra receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo. É só clicar no vídeo. Que tá aparecendo pra você. Aí na tela. Todo dia depois da novela. Tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando. E eu estou te esperando.